Nesse chamego eu passo a noite inteira E fico até o dia gloriar Agarradinha na tua cintura A gente se mistura e eu já sei no que vai dar Eu vou chamar, eu vou gritar, vem cá meu negro Eu quero ser a sua pediura De beijo em beijo a gente acende o fogo Vem nos olhos do povo, só vai dar nossa loucura Vou te agarrar, vou provar do teu amor Vou te amar, me lambuzar no teu sabor Eu quero ser pisgada nessa sedução Eu quero amor, tomar um banho de paixão Vou te agarrar, vou provar do teu amor Vou te amar, me lambuzar no teu sabor Eu quero ser pisgada nessa sedução Eu quero amor, tomar um banho de paixão Nesse chamego eu passo a noite inteira E fico até o dia gloriar Agarradinha na tua cintura A gente se mistura e eu já sei no que vai dar Eu vou chamar, eu vou gritar, vem cá meu negro Eu quero ser a sua pediura De beijo em beijo a gente acende o fogo Vem nos olhos do povo, só vai dar nossa loucura Vou te agarrar, vou provar do teu amor Vou te amar, me lambuzar no teu sabor Eu quero ser pisgada nessa sedução Eu quero amor, tomar um banho de paixão Vou te agarrar, vou provar do teu amor Vou te amar, me lambuzar no teu sabor Eu quero ser pisgada nessa sedução Eu quero amor, tomar um banho de paixão Vou te agarrar, vou provar do teu amor Vou te amar, me lambuzar no teu sabor Eu quero ser pisgada nessa sedução Eu quero amor, tomar um banho de paixão Vou te agarrar, vou provar do teu amor Vou te amar, me lambuzar no teu sabor Eu quero ser pisgada nessa sedução Eu quero amor, tomar um banho de paixão Vou te agarrar Hummm